Bem-vindos aqui para o Regency of Tom Brady. Vamos vencer aqui a tumba do Profeta. Vou mostrar tudo o que tem que fazer para detonar essa tumba. Isso mesmo. Vamos subir o nível da árvore. Ela está subindo. Agora vamos para aqui. É bem fácil, sabe? Eu já venci várias vezes e vou mostrar a vocês como fazem. É a primeira vez do canal. Aquela eclusa está retimbada. Será que consigo abrir? Consegue sim. E aí o que vocês estão achando nos vídeos do canal? O conteúdo é adequado para vocês? É gostoso de ver de ver? Eu gosto muito de jogar. É um dos meus passatempos preferidos. É um estilo de vida praticamente, né? Vocês veem por aqui, tá? O mapa, ele mostra umas coisas aqui. Mas aí vocês só pegam, só se vocês quiserem, tá? Eu vou mostrar tudo o que acontece. Eu vou fazer todas as coisas desse negócio aqui. Desafio concluir, relíquias, documentos, moedas, morais. Tem um negócio que é para pegar aqui. Eu vou pegar já já. Tem um negócio aqui. Desafios, olha. Atirar no incendiário. Tem um ali, também tem um aqui. Pronto. Um set no total. Se você aperta a letra aqui, é bem mais fácil assim, tá? Eles estão quase aqui já. Eu pulo as suas passas, não interessa não. Se quiser, é só pausar o vídeo. Eu vou pegar as coisas logo, porque aqui vai entrar água pra caramba. e não vai dar pra pegar depois. Então é melhor que vocês peguem logo, sabe? Chega, como é que desce? Eu não sei. Tem uma coisa ali, é? Tem algo pra cá? Tem algo ali. Com certeza é para mostrar mais coisas dentro do mapa. Tá vendo? Pronto, já tem umas coisas aqui mais próximas, olha. Deixa eu mostrar aqui pra cá. E tem uma coisa aqui. É um cálice, é uma relíquia. Um cálice é para cá. É aqui. Simples e feito a mão. O profeta deve ter atraído seguidores de todo o tempo. Tá certo. Ok, a gente já veio para esse lado, mas como a gente está aqui, ele vem direto pra cá. Tem alguma coisa não. Só as moedas ali do outro lado. Olha, tem um negocinho aqui. Sempre que peguem tudo que for preciso, tá? Porque é muito bom munição. E aqui está muito escasso. Olha aqui as moedas. Pronto. Ó, tem um negocinho aqui. GPS. É... É mais moedas, mas normalmente é GPS isso aí. Pronto, não tem mais nada desse lado. Agora nós vamos para o outro lado aqui. Aqui. Olha, tem um negocinho ali que eu já vi. Ali. Está brilhando. Cadê ele? Eu vi errado, foi? Eu acho que eu vi errado mesmo. Pronto, agora nós vamos para lá. Para a gente ir para lá, a gente tem que escalar isso aqui. E vai ser por cima mesmo. O meu vestido é porque eu estava por cima, só que eu desci para pegar os objetos. Vamos para cá. Desse lado aqui. Ah, eu não me apresentei porque eu fui direto ao jogo, tá? Meu nome é... Eu sou a Iona Isa. Que apresenta este canal. Iona é meu apelido. Isa é o meu nome. Só falta o Bell, mas tudo bem. E o resto do canal é o meu sobrenome. Aí vamos nessa aqui. Chega. A mira, eu tenho que apontar com o botão esquerdo do mouse e para tirar com o botão esquerdo do mouse. Preciso aumentar o nível da água. Você vai aumentar o nosso produto. Só tem esses negócios, viu? Eu vou ensinar umas coisas que tem. É só isso que tem. Mais um aqui, ó. São sete. Não sei, mas nem quantas eu fiz. Eu já fiz. Ó, já tem cinco murais. Duas moedas. É porque tem uma aqui. Oxe. Eu não peguei essa aqui não. E tem uma moeda aqui. Pendure bem alto. Tem algo aqui? Não. É aqui? Não. É ali. Eu, hein. Coisa bugada. Ah, mas como eu não faço nada mal feito. Eu vou lá. Deixa eu só dar uma olhada. Eu pensei que eu tinha visto. Eu não cheguei a ver não. Sério? Tá ali. Isso. Aí foi com tudo. Ó, disse que eu tô bem aqui. Aqui é ele. Eu não disse. Ia passar direto. Com certeza vocês viram, mas eu não vi. E aqui é outro negócio pra cá. Quer ver? Aqui, ó. Será que eu consigo subir aqui? Não. É muito alto. Vamos de novo. Subir. O vídeo vai ficar um pouco mais longo. Só porque eu demorei essa parte. Mas não tem problema, não. Se estiverem gostando mesmo do canal, vão ficar até aqui. Até o final também. Ah tá. Já caindo. Tem mais algum. Esse aqui é um. Tá vendo? Tem mais um. Tem ali. Não. tá bom? Tá bom. Pra... Botar mais próximo, é o Z. Tá bom? Acho que não tem mais nenhum por aqui, não. Se tiver, é ali em cima. Mas eu dou uma olhada depois. Ali não tem não. Vamos continuar, vamos pular aqui, olha com muita precisão, aqui as moedas, olha tem uma lenha, tem uma lenha. Vamos quebrar aqui, se o conteúdo está sendo a graça de vocês, pois crevam-se, terá mais conteúdo, se vocês se inscreverem. Agora vem pra cá, a lei deve ter pra, porque eu não vi, mas tem que botar mais pra cá. Ali ó, vocês botem aqui e aproveitarem porque tem ele, aí vocês vão pra cá. Vocês vão subir aqui. Aí vocês tem que subir ali, porque vocês vão, ah, você vai passar literalmente por cima dele, do muro. Se eu conseguia chegar naquela barra... Você consegue, mulher. Vai, vai, vai. Ela vai ser levada pela barra. E aí, olha só. Ah! 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 Liga aí! A água encheu isso aí, pouquinho. Liga aí. É? Calma! 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 Onde é que ela foi parar? Acho que eu não vou conseguir pegar o resto, eu não tinha visto os outros, faltava só mais um era mais dois. Eu queria saber como é que eles não viram ela entrar, certo? E como é que ela conseguiu fechar também? Ele não tem nada a ver com isso. E você não pode abrir? É aquele que manda os Lacan fazer as coisas para eles. Quem são vocês? É uma mulher inteligente, creio que saiba a resposta. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não tente minha paciência. Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. Vamos explodir. Tem um negócio aqui, está vendo? É a relíquia. Um negócio ali, um negócio mais alto, mas não vai ficar ruim. Mas eu tenho que ir. Não vou ficar aqui nada, não vou morrer. Morri já. Caralho. Eu mal pulei. E a pedra me acertou. Só que eu demorei demais. Caralho. E não vou me preocupar com o negócio não. Porque foda em mim. Eu não tenho como olhar nada. E ai, eu não sei o que eu estou falando para a nossa. E ai, eu não sei o que eu estou falando para a nossa. Por que você fala caralho? Não sei a desse jeito. Eu não posso ficar olhando nada, mas eu vou ficar derrubando. E ai, esses pulos aqui eu não dou não. Eu acho que é isso. Ele desvendou a turma lá. E ai, esses pulos aqui eu não dou não. Eu espero que tenham gostado. O que é isso? Se tiverem gostado mesmo deixe um like. Eu vou trazer mais dessa. Mais vídeos das outras tumbas. Desvendando elas. Segredos. E como desvendar determinadas coisas. Até a próxima.